Oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te saúde, força, sabedoria, paz. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, justa, prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos como tu os vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Feche os meus ouvidos a toda calúnia, guarda-me a língua de toda maldade, que só de bênção viva o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quando se aproximarem a mim, sinta a tua presença. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza, que no discurso deste dia eu te revele o teu amor. Amém.